E aí rapaziada, tudo certo? Deixa eu tirar a foto do gato ali, aí, tudo certo? Sejam todos os vídeos a mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje estamos aqui do Pokémon GS para darmos a mais um vídeo. Cara, esse vídeozinho aqui é um vídeozinho bem rápido, eu quero só dar uns avisos pra vocês que nós estamos com uma nova promoção, tá? Da Vida de Founders, então vocês estão vendo, eu tô dando uma passadinha aqui pra vocês verem como que ela tá, como que ela tá se tornando. Vou te mostrar algumas coisinhas que tá entrando dentro do jogo, e antes de tudo eu gostaria de pedir o seu like, se você inscrição ajuda muito aqui no meu trabalho. Participe também dos grupos do WhatsApp do Pokémon GS pra poder estar atento de tudo que tá acontecendo dentro do jogo, e vamos lá. Cara, meu gato tá brincando, então se começar a fazer uns barulhos, ignora. Fechou? Então, cara, aqui eu tô numa house que tem área de pesca, mesmo, no resumo. Então essa housezinha aqui, se não me engano, é do bem estranho, treinando um parceiro nosso aí, um dos primeiros que compraram o pacote, então eu fiz essa aqui pra poder mostrar pra vocês como que tá ficando as coisas aqui na house, tá ligado? Como que vai ficar a distribuição, tudo mais. É uma área 100% pescável, então pode ficar de boa. Morreu, tomou aí cá, tá ligado? Então pode ficar de boa, que... Muita coisa aqui... Então pra chegar, eu vou passar uma novidade lá no grupo. Então participe do grupo, tá bom? Muito importante dizer isso sempre aos senhores. Fechou? Então vocês tão vendo aí? Bem? Bem normal. Então caso você queira adquirir o seu molde, tá ligado? Mandar um exemplo pra gente, mande lá no WhatsApp, beleza? Eu posto lá direto no grupo do WhatsApp como que tá ficando as coisas, o que tá chegando de novo. Então é isso. Gostaria de dizer também que estamos quase finalizando algumas coisinhas que ficou pendente, tá ligado? Pra gente poder soltar oficialmente a data do teste aberto. Então eu quero lançar até o final desse mês, tá ligado? Quero ver se vai. Vamos ver se vai. É, voltei. Caso eu queria fazer alguma personalização aqui dentro da cidade de Battle Village apenas. Não dá pra você fazer modificações em outras cidades. Entre em contato. Fechou? Beleza? É isso então. Fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal. É um videozinho aí pra postar aqui. A gente tá trabalhando muito no jogo, então não tá tendo muito conteúdo aqui no canal. Mas em breve vai ter.